Relatório nebeato-rússia centro e informação do impacto do Covid-19 nebeforma-rússia sociedade civil a nessa rede de fontes delgatac e a implementação do estado de emergência relacionada ao Covid-19 foi impacto-teves na vida do trabalhador doméstico. Também o trabalhador barra que tem que lá concerne o serviço, inclui o balão que retém o rendimento durante o estado de emergência. Também o empregador Cira decide para o trabalhador Cira o serviço. No balão tem que relair uma sem salário. Conselho fontil Elisabeth Lino de Arouso, o sub-governo atucria lei e de nebe específico, no nebele protese trabalhador doméstico. Também o trabalhador doméstico, mas ainda são o trabalhador Cira-Celouc. E durante o estado de emergência, impacto-teves para Cira, Cira-Ramutu que é uma rito nulo recém-valo, e também o trabalhador de Cira-Ramutu que é um serviço. Também o empregador, durante o estado de emergência, o serviço, então o rendimento, então temos o trabalho de Cira-Ramutu. E a categoria rua. O doméstico-worker, Cira-Ramutu que é um empregador Cira, o manãe, e a Balu, Cira-Ramutu que é um serviço, e depois o Laba. Cira-Ramutu que é um serviço, Cidadéria e Fila-Locrai. Também o serviço, Cira-Nebema, Carreira e Helio, começa o serviço, na rua, em maio de 2020, depois do estado de emergência, no primeiro período, na primeira etapa, o empregador, o trabalho doméstico, o serviço falha muito com Cira. Agora, Cira-Nebema, o serviço temporário, depois do governo, declara eleição, estado de emergência, e Cira-Ramutu que é um salário, e Cira-Ramutu que é um contato, com o empregador, porque o empregador, o Cira-Ramutu que é um serviço, o doméstico-worker, e o Fulano-Abril, o Maio, o Cira-Ramutu que é um limão, o resino. O serviço, o Fulano-Abril, o serviço, o menos horas, do artigo 15, lei laboral, e a doméstica, não há trabalho doméstico, também, o serviço, refere-lhe para o doméstico, o doméstico, também, e a lei, tem a lei laboral, se dá, e a lei especificada, para o trabalho doméstico. Enquanto o Tuerdados Nibera Exista, e a Working Women's Center Timor-Leste, a nessa membro, o Fonte-L, e a período de implementação, Estado de Emergência, e a trabalhador, Ritonulo Ressinualo, o empregador, o labilecelo, também, e a rendimento, no trabalhador, o limano no Ressinane, o salário, também, o empregador, Haruka, e a uma dedo, durante o período, Estado de Emergência. Felizitas Bortes, Batli Servento, Díamén.